Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ser muito importante para você, porque aqui eu vou responder uma pergunta, mas aproveitando para dar vários ensinamentos durante ele que serão importantes, mas importantes demais para você que é cabeleireira iniciante ou para você que é cabeleireira mais tempo mas não sabe disso e para você que gosta de fazer o seu cabelo em casa. Portanto, senta, pega uma caneta, um papel para anotar tudo que eu vou falar, tá? E assista o vídeo sem pular um centímetro, nada de nada, para poder não perder nenhum detalhe, tá bom? Eu recebi uma pergunta aqui que eu vou ler agora para você e já volto a responder. A pergunta da Eveline Cagnani, olá, tudo bem? Estou usando a tinta 10, 10.1 ou 9, 9.1, depende muito como está a raiz. Depois dou uma tonalização com 10, 10.1, shampoo e 410, porém, meu cabelo está ficando muito amarelo em uma semana e não consigo achar aqui em minha cidade esse violeta. Não tem muita variação de marca, só vende em uma loja de cosméticos aqui e são poucas opções. Tenho muito cabelo branco, mas gostava mesmo das luzes. E como estou com quase 80% de cabelos brancos na frente e o restante castanho, gostaria de saber como poderia deixar ele menos amarelo, sem ter que ficar passando muita tintura e eu conseguisse achar de outra marca como você indicaria. Olá, Eveline! Você fala aí que você usa 10 e 10.1 ou 9 e 9.1, isso já é uma coisa que balança bastante porque faz com que o cabelo, no crescimento em geral, hoje coloriu de 10, amanhã de 9, depois da manhã que eu falo de mês e mês, tá? Depois de 10 de novo, isso vai fazendo alturas de tons diferentes no seu cabelo, isso já é uma coisinha bastante negativa no caso, né? Também você falou ali que você usa o 10.1 com shampoo e com 410 corretor. O 410, no meu ver, não é corretor. Tem alguns profissionais, que são poucos, que defendem que é um corretor, mas se ele for um corretor, entendam aqui comigo, ó. Se ele for um corretor, ele não é um corretor puro, ele é um corretor diluído em água. Eles pegam o corretor azul e fazem, então, diluem ele e fazem o corretor cinza, o corretor prata, todos são corretores diluídos, não são puros, tá? Eu acredito nos corretores pigmentos puros, aqueles sim, considero daí corretores, tá? Pra mim, o 410, já falei isso em diversos vídeos aqui no canal, é uma coloração na altura do 4, com bastante grafite, e também pode ser um tonalizante na altura do 4, bem chumbo, né? Ele é bastante cinza. Por isso que ele não pode ser usado sozinho, assim, por exemplo, pra fazer uma coloração normal. Ele não vai cobrir brancos, ele não vai te dar um resultado como você queria, porque ele tem a porcentagem de cinza nele, é muito intensa. Então, por isso que não é aconselhável usar, não se deve, né? Usar ele puro, assim, pra fazer coloração. Agora, pra fazer uma tonalização, eu faço com ele puro, eu não misturo com outra coloração. Porque nós vamos pensar o seguinte, se você usa, é claro que você não usa ele meio a meia, né? Porque você usa uma porcentagem pequena do 410. Mas se você usa ele junto com outra coloração, você tá somando. E aí, tu vai ter que dividir. Uma porcentagem estranha, porque tu tá usando só um pouquinho, mas tu vai ter que somar e depois dividir. Então, você já não está mais na altura do 10. Você vai diminuir para 9, 8, dependendo da quantidade que você usa até para o 7. Porque se você usa partes iguais, vai dar 10 mais 4, 14. Dividido por 2, você vai fazer uma tonalidade com o fundo 7. E aí, o teu cabelo vai ficando laranja, laranja, laranja. Tem que ter muito conhecimento de colorimetria para você fazer esses tipos de jogadas. Fazer esse tipo de mistura, tá bom? Você tem que entender bem como funciona tudo. Quando nós não entendemos 100%, quando nós não somos profissionais, mesmo a gente sendo profissional, a gente não entende 100%, eu não entendo 100% de tudo, né? Eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas o que eu sei, eu ensino. Daí, eu indico que se use coisas convencionais. Então, se você está com o cabelo na altura de um 10 ou de um 9, eu estou agora com o meu na altura do 9 para o 10. Ele está bem natural, eu não estou com ele tonalizado nesse momento. E eu quero continuar assim. Eu nem quero ficar tonalizando ele, está parelhinho a cor, ele está bonito, com umas mechinhas no meio, apenas mais claro, por causa da primeira, o processo que eu fiz de clareamento, que foi com mechas. Você está nessa altura? Use tonalidades nessa altura para tonalizar. Então, por exemplo, qual é o melhor tom para se tonalizar um cabelo quando ele está assim meio amarelo? É o Pérola, porque no Pérola já tem violeta, já tem mate. Então, você usa o Pérola, que ficará perfeito. Vá na loja que tem lá na sua cidade, você aí também que está em outra cidade que não tem muita coisa, vai lá e vê o que tem, ou veja pela internet, o que tem de Pérola na marca que você gosta. Normalmente, é o 9,89, o 10,89, na altura do 10, tá? E use com a sua emulsão, compre um tonalizante, a sua emulsão, para tonalizar o cabelo uma vez por mês somente. Mas, a cobertura de cabelos brancos, você deve fazer com uma base. Cobre o teu cabelo branco, sem se preocupar com o amarelo. Cobre. Deixa ele bonito, ok? Ok. Agora sim, você pode hidratar o cabelo e, a partir do terceiro dia que você coloriu a tua raiz, somente a raiz, nunca puxe, gente, colorações para as pontas, tá? Nunca faça isso. Isso vai detonando o cabelo, vai manchando o cabelo. A gente colora só a raiz sempre. Faz só o retoque de raiz. Daqui para cá, a gente faz tonalização quando há necessidade. Se não há necessidade, não faça. Porque é uma química também. Então, você pode colorir o seu cabelo hoje, cobrir os brancos. Dali uns três dias, você faz uma hidratação. Dali mais uns dois dias, você faz uma tonalização. Para não judiar muito do cabelo. Se quiser fazer no mesmo dia, pode, também pode. Mas faça sempre com o cabelo úmido. É o que eu sempre ensino aqui no canal, fazer com o cabelo úmido. A tonalização. Para que o nosso cabelo, ele tem partes que são mais sadias, partes que são mais, com a cutícula mais aberta. Então, vai dar uma diferença se você aplicar com ele seco. Então, você faz isso com o cabelo úmido. Lá, normal, lá duas vezes com o shampoo. Pode passar um condicionadorzinho nas pontas. E aí, você tonaliza passando, mexe por mexe, enluvando. E pode até misturar um pouquinho de uma máscara de hidratação junto. Não vai perder força. Perde um pouquinho, mas no conjunto geral vai ficar tudo bem. Agora, eu preferi responder essa pergunta aqui, falando, porque o nosso cabelo, quando tem um fundo de clareamento, meu fundo agora está amarelo. Eu posso tonalizar ele todo mês. Até fazer um mês de novo que eu estou com ele tonalizado, ele estará amarelo de novo. O meu cabelo está cobre. Eu posso neutralizar o cobre e posso deixar estar beleza. Escureceu um pouquinho, cobriu o que ele cobre. E dali, uma semana, duas, três, ele está aparecendo o cobre de novo. O cabelo está laranja. Aí, você neutraliza o laranja, tudo bem, ficou bonito. Com o estado, dali uns dias aparece de novo o laranja. E assim é com vermelho, assim é com todos os tons. Por quê, gente? Sempre, sempre. Isso nunca falha. Fundo de clareamento de um cabelo sempre retorna. Ele sempre volta. Para você não ter mais esse problema, você tem que tirar esse fundo, ou escurecendo, ou clareando mais ele. Então, seu fundo está cobreado. Você neutraliza, até o tempo que está ficando acrimilhado de novo, ou você tira aquele fundo, escurecendo, ou clareando bem mais, ou ele vai continuar aparecendo, tá? Porque não tem como você neutralizar para sempre. Vai lavando, vai lavando. É uma capinha que você fez. É como se fosse um esparadrapo. Você vai lavando uma louça ali, você está com o esparadrapo no dedo, quando você vê, você não está mais com o esparadrapo. E assim funciona a neutralização, assim funciona a tonalização. Vai lavando, vai voltando. E vai aparecer novamente, e vai revelar novamente, o fundo de clareamento. Por isso que eu sempre repito aqui, para você ter um tom perfeito, o segredo é o fundo de clareamento. Tem que chegar no fundo de clareamento que você quer, para depois, então, tonalizar com uma tonalidade, na mesma altura daquele tom que você chegou, e aí sim vai durar a cor para você. E cabelo hidratado sempre. É um cabelo hidratado, segura por mais tempo a cor. Certo? Deu para entender? Qualquer coisa, pode perguntar aqui nos comentários, que eu responderei. Deixa seu like, pelo amor de Deus. Deixa seu like, curta o canal, compartilhe os vídeos. Ajuda, porque eu estou ajudando você. Um beijo no coração. Um beijo no coração.